Isso tem uma consequência futura no projeto social que a gente tem, que é pra criança. Tem lá o módulo de educação financeira. E a gente vê que as crianças não sabem de nada. Hoje, você não tem um planejamento financeiro. O adulto, ele sofre. É, ele não entende, né? Porque quando você vai pegar a essência, às vezes, de uma depressão, de um problema psicológico, tá muito atrelado ao amor e ao dinheiro. Exatamente. Isso é um impacto emocional muito grande. Porque sabe o que acontece? Às vezes, nós, já adultos, aí uma criança fala assim, nossa, eu queria tanto ter um carro daquele.